E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal Yashiki The Farms Simulator 22 moçada E terminando o nosso episódio 53 aqui da nossa série aqui do mapa Azurra E moçada temos aí com mais um episódio muito show de bola aqui da série pra vocês Moçada temos aí hoje pra estarmos aí iniciando o plantio da soja na fazenda né A gente vai mais uma vez plantar a soja galera aí na fazenda Bom mas moçada nesse começo do episódio olha a carga de melancia, melão e abóbora que a gente fez aqui né Porro e zé gurizada uma carga gigante que a gente vai estar indo vender agora com vocês inscritos lá no mercado gurizada Bora que bora será que o carroção aqui vai dar conta? Eita nós quase que tomamos aqui já gurizada Bom temos 10 toneladas praticamente 11 toneladas aí moçada de melancia né Produziu muita melancia aí a nossas esbufas e também 4 mil de melão e 2 mil de abóbora A melancia produz mais rápido e até melhor galera pois a melancia produz mais e além disso o valor dela é muito mais alto né Então vamos descer lá embaixo vender isso aqui primeiramente gurizada bem rapidão Aí depois a gente sobe aqui na fazenda e já começa o plantio da soja Lembrando que agora a gente tem dois campos pra plantar a safra de verão né moçada Então vai ser bem top aí a questão do nosso plantio beleza? É claro já deixa o likezão aí moçada já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrita E comenta a respeito da nossa carguinha aí gurizada o que vocês acharam de ficar bala né Ah isso aqui não E carguinha meia meia né gurizada Mas não foi fácil né Vocês podem ver que tá tudo torto Realmente foi carregando com o trator Porque se fosse carregar com um monte de força Realmente ia ficar tudo reto né gurizada Mas com o trator eu queria mais barbeiro do que o próprio barbeiro né Daí é complicado gurizada Ah é doido Bom mas vamos que vamos moçada Vamos embora Eita nós Cuidado que vai tombar esse trem aqui gurizada Daqui a pouco De molascado hein Tá beleza Vamos que vamos moçada O carretão vai de lado moçada Então Embalemos tudo o trator aqui Embalemos que ele pode Andar aqui pra facilitar a vida né Que ideia é até a gente descer lá embaixo Vender e voltar gurizada Já é metade do vídeo Até a baseia plantadeira começar a plantar É amanhã já né Aí fica tênis As de boas né gurizada Bom a melancia só tem um lugar que a gente vende né Só tem ali o restaurante gurizada que compra as melancias Então tipo tem alguns outros lugares que compram a abóbora e o melão né Mas como a gente tem muito mais melancia É muito mais vantajoso levar ali Além disso só vende ali né Então Vai tudo no mesmo lugar gurizada É pouca coisa Diferente os preços Então Tá de boas Não faz muita diferença Na conta bancária Realmente vai dar bastante grana Eu creio eu Né Esperamos que dê bastante dinheiro pra fazenda Quanto mais dinheiro Melhor é claro né Dinheiro pra nossa fazenda aqui Nunca é demais Nossa ideia Vou pegar aqui pra nós vender então Olha aí gurizada Agora é hora do show Dos Dos números né Olha aí o dinheirão subindo gurizada Já vamos bater 300 mil reais aí na fazenda Ronde é mais gurizada Olha aí ó 248 mil mais 13 mil aí de recompensa de pontuação ambiental né Então resumindo Deu em torno aí de 251 mil reais aí né A venda aí Ronde é mais galera Claro Não sei se vai dar pra comprar a colheira nova Temos que fechar as contas da fazenda ainda Olha aí talvez até na hora de colher Se a gente conseguir fazer mais uma cara de guinha Talvez Pode ser que brilhe galera Mas acho que vai ficar pra próxima safra aí A questão de Trocar a colheira da fazenda gurizada Ah também Por enquanto não vamos Se apressar tanto né Pra comprar Maquinário novo Além disso A série pode perder um pouco da graça Se a gente A cada dois episódios Pode ficar comprando alguma coisa nova né gurizada Pode Ficar meio ruim né Mas Vamos ver O que é O que é O que é Onde aивается é a nossa mais forte né Ele sobe um pouco mais de boa Aqui o Morrão galera Mas claro Não é dizer Nossa Como o bichão é Fortìnhar né Mas tá bom Não é demais né Os sوا E aí Bom, estamos chegando na nossa fazenda E esse dinheiro aí talvez ainda Seja necessário A gente usar a elegorizada Pra estarmos Comprando semente e adubo, né Pro plantio, mas creio que não, galera Era pra gente estar com mais grana, né Mas só que o que acontece Como a gente avançou um pouco o tempo aí em off A gente teve que comprar mais ração pros porcos Do episódio de ontem, pro episódio de hoje Então comprei mais ração Comprei um pallet da herbicida Comprei mais algumas outras coisas pra fazenda Também, tipo, coisa básica, né E é isso Acaba que a grana da fazenda Vai igual água, né Mas tudo bem, gurizada Faz parte Demos uma organizada na fazenda também Tava bem bagunçada, né Tava uma bagunça ali das grandes, gurizada E agora deu uma organizada Ficou um pouquinho mais bonita Bom, esse carretão eu vou deixar aqui Depois eu vejo pra estacionar ele ali Bonitinho, gurizada Bora lá, né Se vocês, espíritos, querem ver A plantio inaugurando a nossa 11-11 Fechou o pastel, gurizada Bom, bora abastecer a plantadeira então Só primeiro eu tenho que tirar alguns maquinários daqui Exemplo A nossa Carrequinha Tá Show demais, gurizada Bora pegar aqui então O nosso Incrível Massa esfrega Tá Show demais, gurizada Bom, bora pegar ali então Os bagsão de adubo Semente Abastecer a plantadeira Veia E bora Nossa, tem dois bags, gurizada Vai faltar, né Adubo, né Vamos ter que comprar Ah, faz parte, né Gurizada E além disso Depende bastante A questão de quanto Que vamos pagar Na coleteira Moçada Eu ia dizer A plantadeira é bugada A questão do abastecimento Mas eu tô com bag de adubo Então Ela vai abrir a caixa de adubo, né Provavelmente Vai ser a caixa de adubo, né Bom, ela vai 930 litros De adubo, galera De semente Ela deve bem menos Então Deve uns 500, 600 litros É, mas só que eu pego Um bag de 140 litros Daí Não me ajuda Na minha matemática também, né Matemática já não é das boas Olha só Que correntinha fez, hein Gurizada Eita Motorista Tá bom, né Amigo É pra acabar Cheque do leite Não, não Gurizada Que fase, né Dos guris Tá Tá Fechou, gurizada Vamos Soltar aqui o Bag Bom Bora Descer e plantar lá Então Ela vai 300 litros De Loja, gurizada Vamos Verguer a plantadeira Vamos descer e plantar No campo lá embaixo No campo novo Bora lá Bora Do campinho novo Gurizada Nosso campo novo Que ficou gigante Né, moçada A gente abriu esse campo Aí nessa safra No caso No intervalo, né Aí dos meses E vamos ver Se hoje Onde eles O nosso Que vai dar conta De plantar com ela Também, né Tem mais essa questão Né, gurizada Nossa, gurizada E vamos enxergar O que aqui Me diga uma coisa O que que nós Vamos enxergar Onde que plantemos Aqui, moçada Me rei o teu do céu Ah, agora Tem uma lascada É claro Vamos Alinhar o Gipizóio aqui Por caso Que daí Facilita a vida Dos guris Porque se não Almoçar A gente vai deixar O arremate Certinho, galera Só vou fazer Essas primeiras passadas Só até emparear O pedaço Aqui, né Acho que o que Aqui é assim É, dá pra perceber Que ela Suja bem ligeira A plantadeira, né Gurizada A printosa Bom demais, gurizada A gente tá plantando A 12 por hora Com essa plantadeira Aqui A gente tá plantando Um pouquinho mais ligeiro Do que com a outra, tá Com a outra A gente tava plantando Acho que a 10, né Com essa aqui A gente tá plantando Então Aos seus 12 km Beleza Moçada É claro Comenta aí O que tu tá achando Da nossa nova plantadeira Se você tá curtindo A plantadeira nova E é claro Não se esqueçam aí Gurizada De deixarem o like E se inscreverem no canal Caso vocês não sejam inscritos Aqui ainda Lembrando também Que temos fazendo live Todos os dias Lá no Teco Teco Gurizada Então pra quem ainda não segue Nós lá no Teco Teco Link na descrição Gurizada Beleza Vai lá Acesse o link Aí na descrição Vai lá Já começa A seguir o nosso perfil Lá gurizada E também é claro Compareça nas lives Lá Que vocês vão ser Sempre bem vindos Beleza Que vocês vão ser Que vocês vão ser Vamos lá. Pô, ficou um conjuntinho bonito, né, gurizada? No meu ponto de vista, ficou bonito demais o nosso conjuntinho aí de plantio agora. Eu achei legal, moçada. Espero que vocês inscritos também tenham curtido o nosso conjunto aí do plantio, moçada. E é claro, né, lembrando, se você curtiu aí o nosso conjunto, não esqueça de deixar o like, né, gurizada? Agora vamos plantar bem mais ligeiro, né, a gente tá plantando com uma D7 linha, daí tu sai uma D7 pra uma D11. É muita diferença, né? É praticamente quase uma plantadeira a mais, né? Quase uma plantadeira a mais. Quase uma plantadeira a mais, gurizada. Nossa, olha a sujeira que tá a plantadeira, moçada. Meu Deus do céu, parece que a plantadeira derrolou na terra, né? Só pode, galera. É pra acabar com o cheque do leite. Que bom que a plantadeirinha não é bugada, né, gurizada. Claro, talvez ela poderia sujar um pouquinho menos, e mais devagar no caso, né? Mas tá bom demais também. O importante é ter um plantadeirão desse aí, né, moçada? A pena que ela não tem os... Não tem o... Tem que denuculente, essas coisas. Não tem também... As mangueiras bem certinhas, né, igual as outras plantadeiras tem, mas... Tirando isso, gurizada é uma plantadeira bem top. Vai ajudar bastante a fazenda, gurizada. Moçada, deixa eu configurar um trem aqui, ó. Coloca assim, ó. Duas, duas. E aí, o que acontece? Quando a gente for ver a volta, ela intercala duas linhas, tá? Então, ela vai ir na segunda fileira sempre pra plantada, a gente sempre planta intercalando uma linha, que o trator exterça menos. E fica, acho que, mais fácil também, gurizada, no meu ponto de vista. Vamos ver. Fazendo esse teste aqui agora, beleza? Olha lá, gurizada, olha lá no que ela vai, ó. Daí sempre intercala uma linha. E fica top demais o plantiozão daí depois, gurizada. Tudo calculado, né? Tudo bonito demais. Cidado. Tchau, 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 tchau. A gente planta quase uma lavoura em vídeo, né moçada? Deu quase pra plantar toda a lavoura em vídeo. Bom, mas, gurizada, a gente vai finalizar o plantio nesse campo aqui em off, beleza? É claro, amanhã a gente tem o nosso outro campo pra tá plantando aí. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, gurizada. Se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito aqui ainda, gurizada, beleza? Bom, mas é isso então, moçada. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, gurizada.